Fala galera, eu sou o Brunotts. Agora é oficial galera, quando vai sair a nova atualização de Natal 2023 do PK-XD. Tem algo pra falar nesse vídeo, mas galera também tem um pequeno probleminha e eu quero contar pra vocês. Mas primeiro, deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Fala galera, o spoiler que a gente recebeu ontem, o spoiler completo da Gossip Girl foi muito top galera, muito top mesmo. Principalmente depois que a gente recebeu a Splash Art, onde mostra um novo outfit do PK-XD. Eu acredito que esse outfit que foi mostrado nessa Splash Art, seja o outfit exclusivo que eles falaram que a gente vai ganhar dentro do Miraculous Hunt. Na verdade tem dois outfits aí, como vocês estão percebendo. Tem aí o do menino, que está aí com a roupinha meia esverdeada. E o da menina com esse vestido longo galera. Sem contar o novo patch. A gente falou sobre isso ontem no meu segundo canal. Não sei se você chegou a assistir o vídeo que eu postei ontem no Brunotts sem o nome Mega, escrito apenas Brunotts. Galera, agora eu quero mostrar algo pra vocês, uma curiosidade sobre agora é oficial que a atualização vai chegar. Por que eu estou falando isso galera? Porque a gente estava especulando na semana passada que a atualização de Natal poderia chegar de acordo com o spoiler de PK-XD. Se eles iam soltar um spoiler completo ou alguma coisa ainda de anime. E agora está oficializado que o Natal de fato vai chegar essa semana. Mas afinal de contas, quando chega a atualização? A atualização galera, eu acho que está cotada pra amanhã. Isso, se você estiver assistindo esse vídeo amanhã, que no caso seria na quarta-feira. Então hoje, beleza? Então a cotação da atualização está pra quarta-feira. Até porque outras atualizações de PK-XD anteriores, eles anteciparam pra quarta. Lembram? Tinha sido uma cotação pra quinta e chegou na quarta. Então bora lá. Fidelidade, positividade, muito like no vídeo aí pra que a atualização chegue amanhã, quarta-feira. Ou se brincar, se você estiver assistindo na quarta, hoje. Se não chegar na quarta, então é quinta-feira até no máximo. No máximo mesmo, galera. Sábado. Eu acho que não tem como passar disso. Como a gente falou pra vocês, os administradores já estão em uma nova atualização. O jogo já está literalmente prontinho a atualização. Estão apenas fazendo os testes, ajustes finais. Se brincar, as lojas digitais já aprovaram e devem liberar amanhã. Mas o pequeno problema que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Se eu vir aqui agora, galera, eu vou até espelhar a tela aí bem rápido pra vocês verem uma coisa. Eu estou aqui com a Play Store e perceba algo. O portal se abriu no universo PK-XD. O evento começa dentro de um dia. Ou seja, eu estou fazendo a gravação do vídeo na terça-feira. E vocês estão vendo que na Play Store diz que o evento começa dentro de um dia. Ô, Brunos, mas isso aí está batendo com o que você falou. O PK-XD você falou há pouco tempo aí que estava cotado pra se atualizar na quarta-feira. Hoje é terça, tudo está certinho. Qual é o problema, então, que está surgindo aí em relação a essa atualização? Beleza, galera. Então, agora eu vou lá pra Apple Store e quero mostrar algo pra vocês. Como vocês estão percebendo nessa screenshot que eu tirei aqui do meu telefone, na Apple Store marca quinta-feira 000, meia-noite. Então, vamos lá. Eu não sei se a Apple vai chiar com alguma coisa aí do PK-XD em aprovar o jogo, mano. A nova atualização. Será que ela vai dar esse atraso de novo? Será que a Apple vai ser a grande vilã novamente em relação à atualização antecipar pra quarta-feira? Mano, eu espero que não, galera. Eu espero que isso aqui seja apenas algo fictício, que esteja aí, que não seja algo real. Aconteceu já de ter algo assim formando uma data e quando a gente menos espera, a atualização chega antecipada. Até porque a equipe do PK-XD já solicitou prioridade alta pra Apple fazer algumas atualizações aqui. Até porque já tinha sido liberada aí na Play Store. Então, eu acho que isso aqui pode ser um... Acho que nem seja um problema, galera. Então, eu tô realmente muito esperançoso que essa atualização chegue amanhã, na quarta-feira. Peço a você também, deixa aí o teu like como uma espécie de amuleto, de positividade, pra que dê tudo certo. E a gente receba essa atualização aí, galera, amanhã, na quarta-feira. Eu espero muito mesmo que dê tudo certo. Até agora, oficializou. A atualização de Natal 2023 do PK-XD está cotada aí. Claro, vamos lá. Torcida, amanhã. Se não for amanhã, quinta-feira. E não, cara, não pode passar de quinta, mano. Não pode passar, já que amanhã é uma data quarta-feira que a gente nunca esperava, né? Só quando eles tinham essa novidade. Mas o certo seria na quinta. Mas eu creio que amanhã dará certo na quarta-feira. Se você não conferiu o spoiler completo da nova atualização de Natal do PK-XD, confira aí no Brunot's Mega aqui no nosso canal. Tem a história completa, todo spoiler com as próprias palavras da Gossip Girl. Valeu, galera. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri